Música O caminho de Benedita Fernandes até a cura foi dos mais difíceis. Vivendo sob constantes crises mentais, Benedita deixou a cidade onde nasceu em 1883, se afastou da família e passou a vagar pelo interior de São Paulo sem um rumo definido. Ela foi vitimada de um processo que nós, espíritas, chamamos de uma obsessão muito violenta, que é a subjugação ou possessão. Aos olhos dos homens da terra daquela época, ela era chamada uma louca varrida. Em meados dos anos de 1920, Benedita chegou ao noroeste do estado, em Penápolis, e na cidade precisou ser recolhida até a cadeia para que seu comportamento agressivo não incomodasse os moradores. Em uma das celas, Benedita viveu uma experiência íntima e transformadora. Ela ouviu uma voz, que lhe fez uma proposta. Benedita, se você se consagrar, se dedicar inteiramente às pessoas necessitadas e aos pobres, você será curado. Benedita Fernandes aceitou a proposta e nunca mais sofreu dos males que lhe atormentavam a cabeça. Mas, a partir de agora, precisava cumprir a promessa de dedicar a sua vida à caridade. Benedita Fernandes aceitou a proposta e nunca mais sofreu dos males que lhe atormentavam a cabeça. Benedita Fernandes aceitou a proposta e nunca mais sofreu dos males que lhe atormentavam a cabeça. Logo que ela chegou por aqui, tratou de fazer amizade com pessoas de boa vontade da época. Muitas delas lavadeiras, assim como Benedita também era. E desta forma, ela tratou de começar a colocar em prática a sua promessa. E começaram a construir aqui, mesmo no Santana, antigamente era o patrimônio de Dona Ida, né? Casas de madeira. Esses casebres, que eram construídos com os retalhos das madeiras dessas serrarias, Benedita também se instala recolhendo crianças necessitadas de toda a ordem. E principalmente aqueles necessitados de um apoio espiritual, sofrendo as perturbações, as obsessões que agora, sim, ela, Benedita, identificava com propriedade a diferença entre a loucura e a obsessão, a perturbação espiritual. E a comunidade abraçou essa causa, viu que aquilo tinha realmente um propósito. E certamente, né, e eu não tenho dúvida disso, que ela era uma pessoa que, na sua fala e na sua atitude, conseguia convencer as pessoas que aquilo deveria ter um prosseguimento. Estas são fotos das casas de madeira levantadas por Benedita Fernandes em Arassatuba, no início dos anos de 1930. O trabalho social começou a ter notoriedade rapidamente. Benedita ganhou credibilidade e percebeu que o projeto poderia ser ainda maior. Em 6 de março de 1972, constituiu a Associação das Senhoras Cristãs. Ela já é uma entidade jurídica, né, que, com colaboração de associados, já se tornou uma coisa mais efetiva. Idealizaram esse nome que ficou bem característico. Isso aqui é do povo, não é do fulano ou de beltrano, né. Então, isso foi muito importante. Tanto que, em novembro de 1933, eles construíram um prédio próprio. Nessa ocasião também, o governo, por normas, determinou que o tratamento de crianças e de doenças mentais fosse separado. Surgia, assim, a Casa da Criança e o Asilo Dr. Jaime de Oliveira, destinado ao tratamento de doentes mentais. Anos depois, Benedita idealizou e levantou o albergue noturno Dr. Plácido Rocha. Em seguida, foi inaugurada a Escola Mista do Abrigo João de Deus. E ainda, a Escola Dr. Valadão Furquinho. Sempre muito visionária, Benedita Fernandes sabia que, na maior parte das vezes, dependia dela a iniciativa de aumentar os trabalhos assistenciais sem deixar faltar recursos para os projetos que já existiam. E uma das formas de mostrar o trabalho da associação para toda a comunidade envolvia a Praça Rui Barbosa, bem no centro de Arassatuba. Todo domingo à tarde, ela saía com as crianças uniformizadas, em fila, assim, do bairro Santana e até a Praça Rui Barbosa. Dava uma volta na praça e retornava. E todo mundo conhecia o trabalho dela e via essa cena da Benedita Fernandes com as crianças. Nós coletamos, inclusive, depoimentos da época de pessoas que a conheceram, que até párocos de Arassatuba indiretamente respeitavam e até indiretamente também ajudavam aquilo que era a prática da caridade com Benedita Fernandes. Esse é apenas um dos vários exemplos que faziam de Benedita Fernandes uma mulher à frente do seu tempo. Suas atitudes arrojadas fizeram com que os projetos fossem crescendo e ajudando cada vez mais pessoas. Mas o trabalho prosseguiu, sob a regência, né, a dona Adita, nossa mãe, e só cresceu. Só cresceu pela dedicação, pela humildade, pelo apoio que ela teve da comunidade Arassatubense, que foi sempre caloroso, né, em todos os tempos. Dentro desse trabalho dela, ela também fazia um trabalho espiritual, visitava algumas famílias aí e aquilo foi crescendo, porque ela começou a também conviver nesse trabalho espiritual com as pessoas de mais poder aquisitivo. E isso, eu imagino que, dada a confiança do trabalho dela com essas pessoas, concordaram e que o projeto que ela tinha em mente tivesse esse vulto que hoje tem. Os projetos sociais viraram referência não só na cidade ou na região, mas por causa da credibilidade conquistada com autoridades importantes da época, Benedita Fernandes começou a incomodar. Como não se incomodar com a presença de uma pessoa que se vestia de chitão e se apresentava à sociedade pungente da época de Arassatuba? Desafiando preconceitos e construindo a base da solidariedade, do amparo, da caridade, que não via raça, cor, absolutamente nada. Naquela época, surgiram alguns movimentos que tentaram diminuir o tamanho do trabalho de caridade desenvolvido por Benedita Fernandes. Esses movimentos foram ganhando força e chegaram até o então presidente Getúlio Vargas. Getúlio conhecia Benedita de nome, mas já sabia da sua importância para os mais pobres. Getúlio sofreu pressões religiosas, no sentido, inclusive, de aproveitar daquele estado de coisas para proibir o espiritismo, de fechar as instituições espíritas. E foi nesse momento, então, que ele saiu com aquele comentário. Como que eu vou fechar essas instituições, se até lá na longínqua noroeste do estado de São Paulo tem uma mulher com um trabalho notável como Benedita Fernandes? O número de pessoas beneficiadas pelo trabalho liderado por Benedita Fernandes é imensurável. Crianças, adultos, famílias inteiras, pessoas que eram esquecidas e abandonadas pela sociedade foram acolhidas por Benedita. Ela teve conhecimento das circunstâncias em que uma pessoa necessitada, uma pessoa com problemas mentais, passava naquela época. E isso foi muito útil quando ela utilizou no tratamento das pessoas necessitadas. Quinze anos após ter fundado a Associação das Senhoras Cristãs, que deu origem aos trabalhos assistenciais em Arasatuba, Benedita Fernandes pressentiu que a sua missão já estava cumprida. Na noite do dia 8 de outubro de 1947, ela se reuniu com algumas crianças da Associação, deu alguns conselhos e já na madrugada do dia 9, por volta da 1h30 da manhã, Benedita Fernandes morreu, vítima de um ataque cardíaco. A partir daquele dia 9 de outubro de 1947, Benedita Fernandes deixava de ser uma presença física para ajudar nos seus projetos de uma outra maneira, em outro plano, mas com a mesma abnegação em promover o bem. Na verdade, a minha passagem pelo hospital foi um prêmio para mim, por conta da dona Benedita. Não dá mais. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto